A delegacia especializada no atendimento a pessoa com deficiência deflagrou na tarde de ontem, dia 10 de outubro de 2023, a operação Cães de Rua, com o objetivo de verificar denúncia anônima ou notícia apócrifa relacionada ao abandono de uma pessoa portadora de autismo severo e esquizofrenia. No local, as equipes da delegacia, equipes policiais multidisciplinar, detectou que um rapaz de 30 anos de idade estava nu no interior de uma casa, alimentava-se das próprias fezes, uma vez que na casa não tinha alimentação, não tinha água, não tinha energia, um ambiente extremamente de abandono, a sua vida corria risco por conta dessa situação vivenciada por ele. O irmão o havia abandonado ali por mais de 40 dias, não fosse os vizinhos em auxiliá-lo dando-lhe alimentação, ele já teria sua vida ceifada por inanição. Chamou a atenção o fato de que, em conversa com os vizinhos, eles foram claros em dizer que essa vítima havia perdido a sua mãe há seis meses atrás, e por conta do abandono e por conta do vínculo que ele tinha com a mãe e da falta de comunicação, a mãe ficou morta dentro da casa por mais de cinco dias, sendo percebida somente pelos vizinhos que detectaram o mau cheiro e chamaram o IME de Goiânia. As investigações vão prosseguir no sentido de identificar mais práticas delitivas em relação ao autuado de ontem, que foi autuado pelo crime de maus tratos e está sendo investigado pelo crime de tortura. A Polícia Civil está firme no combate a esse tipo de crime para neutralizar essas ações conhecidas por ações desumanas. O nome da operação se dá por conta do fato da vítima ter sido abandonada como cão de rua. A operação vai prosseguir no sentido de trazer mais resultados relacionados a casos como esse.